Oi amores, mais um provador virtual e como eu dei ideia pra vocês no último vídeo, se vocês queriam que selecionassem as peças da N.V., essa blogueira famosa, né, a nativosa, vocês falaram que queriam, então eu decidi trazer, a gente gosta muito da marca dela, porém acha cara. É verdade, é cara, é salgadinha, né? Mas então, vocês darem ideia de, além de mostrar as peças dela, também tentar achar algumas coisas semelhantes, ó, porque também não vai ser... Igual, que seja um pouco mais em conta, né? Que tenha, né, pro bolso. Pro bolso de todos, né? Cada um vê o que é melhor pro seu bolso. É verdade. Então é isso, né, mamis? Isso aí. Bora conferir. Gente, vamos começar. Eu separei muitas coisas rosas, é porque assim... Ana gosta do rosso. Eu gosto de rosa, eu gosto de lasso, de roxo, enfim, né? Todas as cores, eu tô amando cores. Cores, é, Ana, até agora você pôs bastante cores. É, ficou muito colorida. Isso é verdade. Mas, gente, olha que saia linda, mãe. Essa saia é maravilhosa. Ela é uma saia, essa eu achei que tá valendo a pena, tá? Realmente, porque a gente sabe que peças de seda são muito caras, né? Seda pura mesmo é cara. É cara. A marca dela já é uma marca cara, então assim, né, já paga a marca e já paga a seda. E aí, gente, que custava? Eu peguei só peças da nativosa do saldo, tá? Só peças que estão na promoção. Essa saia custava R$1.328,00. Tá? Paga a tela daí, gente. Agora está custando R$398,00 em seis vezes. De 66 e 33. Tá? Dá pra parcelar em seis vezes, caso queiram. Caso não, paga a vista, né? E, para a minha alegria, tem a tamanho 34 na roda. Nossa, é difícil, né, gente? Gente, e a nativosa, na ANV, acaba muito rápido as peças pequenas. Então, achei que é uma coisa de louco. Ainda tem essa saia, né? Tem. E o legal, olha aqui, ó, vou mostrar. Ela tem comprimento midi, em seda, com lurex. Cos, largo de lastex, saia em camadas e fenda lateral. Na composição, não é 100% seda, viu, gente? 70% seda e 30% poliéster. Eu já gostei desse cos alto, gente. Eu vou falar a verdade. Eu amei também. Com lastex, né, Ana? Esse cos alto, ele valoriza muito, gente. Valoriza. Porque ele dá, assim, uma cinturada, né? Porque quando é muito baixo, tem que tomar cuidado. Às vezes eu fico com uma silhueta tão bonita, sabe? Eu já vi pessoa que é magra, que não tem barriga. Mas quando põe esse cos mais baixo, gente, forma até um... Cai o negócio, uma pancinha que a pessoa não atende, tá? Então, aí não. Aí vai ficar um corpo bem bonito, bem desenhado, hein? Ai, eu amei essa saia. Já gostei. Já começou pelo cos alto e lastex, eu já... Dizer aqui que eu achei uma peça interessante. E o preço agora na promoção... Tá. Não que seja de graça. Não, que é de graça, gente. Mas se você vai nessas lojas de Zara... Mesmo a Renner. Uns conjuntinhos mais assim, não é baratinho, não. Não. E essa sai de seda, né? Exato. Mesmo não sendo 100%. Mas tá bom o preço, aí tá na promoção, tá dando pra encarar. Gente, e tem a tom verde também, olha que linda. Na 34 também. Olha, a verde, gente, a verde também. Sabe que eu pego no verde, né? Então tem a rosa e a verde no tamanho 34. Tá, tá bonita, gente, quem de repente pode... Aí selecionei uma blusa de tricô. Por que que eu selecionei uma blusa de tricô? Eu não acho que vale muito a pena comprar na NV blusa de tricô, né? Porque é caro mesmo na promoção. Só que essa, dentre todas, eu achei essa que tá mais... Em conta? Não é em conta, né? É. Não tá com preço tão... Tão absurdo. Absurdo, né? Só que eu peguei uma peça bem parecida com essa, bem parecida. Só não tem uma gola, mas é uma blusa de malha canelada e rosinha, bem mais barata, tá? Só pra vocês verem que dá pra você se vestir bem com peças com qualidade boa também, só que com valor bem mais em conta, né? Mais em conta, porque senão não dá, né, gente? Então, essa blusa de tricô tem todas as cores, mas na rosinha que eu gostei, que é rosa Himalaia, ela só tem tamanho M e G disponível. Custava R$ 528,00 e tava R$ 370,00, tá? E só deixa eu falar daí, você fala o que você acha. 62% viscose e 38% poliamida. É uma blusa de tricô canelado igual a alto. Olha, gente, mas nem na promoção eu compro. É, é caro. Olha, R$ 370,00. Olha, gente, você procura, procura. Eu digo, essa blusa que ela pegou, você vai achar em outras lojas. Sim, por isso que eu selecionei. Ela selecionou pra gente comparar, né? Também mostrar pra vocês, você vê. Em outras lojas, bem mais em conta e a qualidade é boa, hein? É, verdade. R$ 300,00 e pouco aqui, filha? Quase R$ 400,00. Olha, eu não compro. Sou mais açaia de cega. Sou mais açaia. Que é R$ 300,00. Açaia, sim, açaia. É R$ 400,00. E a outra R$ 370,00. Açaia sou mais. Mais jogo. Né? Uma peça diferente. Um cega. Uma peça que você tem a identidade da marca, né? Da marca ali, tá? Eu acho que ali compensa, mas agora aqui, eu achei que aí, gente... Ó, deixa ali a... É, então, por isso que é legal você ter essa visão quando você vai comprar uma... Vai comprar uma peça de uma marca mais cara, é você comprar alguma coisa que realmente seja a cara da marca. Tipo, uma dúzia de tricô basiquinha, você consegue comprar em qualquer outra loja. Mas uma saia com babadas, né? É, que a marca dela mesmo. A marca dela, que tem essa fluidez, peças de seda, é bem a cara da marca dela. Mas a gente tem o ditado que eu vou dizer. O dinheiro não aceita desaforo. É. Então você tem que pensar bem, porque o dinheiro é teu, amiga. Pensa bem antes de gastar. Se é que é uma coisa que vale a pena, vai lá, pensa e você compra. Se você acha que é uma coisa exorbitante, procura. Bom, vamos pra outra, então. Mais uma peça rosa, gente. Peguei três peças rosas já. A rosinha. Mas essa tem outras cores, tá? Tem a preta, vou mostrar a preta pra vocês. E tem a terracota. Se bem que eu amei a rosa, tá? A rosa tá bonita, né, gente? Eu vou falar do meu gosto, mas tem três opções de cores. Ela também usa a cara, mas eu vi várias meninas usando no site da ANV. E eu achei linda. Usaram com shortinhos de alfa e nataria. Ela é uma blusa, olha que linda. Ela é uma blusa com babadinho, assim, bem feminina. Bem a cara da marca dela. Ela coloca bastante detalhes nas peças. Tá? Na modelo, ela tá usando com uma saia no mesmo estilo, né? Que parece conjunto. Eu achei bem bonita a peça. Porém, era... Eu não vou falar de valores, né, gente? Porque não tem como falar. Se custava R$698, não vou falar de, tipo, relação, assim, se é barato ou caro. R$698, tá por R$489, e dá pra... né, daí fica 6 vezes R$81,50. E aqui, vamos ver. Descrição. Ela é um cropped em lese. Lese também é um tecido caro, porém, né? Enfim. Com detalhe de moldura de babado frontal e na gola. Possui fechamento por zíper de metal no centro das costas. É 100% algodão. Tá? Então, peguei essa da seleção da promo dela aqui. Olha essa calça, gente. Essa calça que eu falei pra vocês no vídeo da Renner, que era bem estilo da NV, né, mãe? É, bem estilo. Essa calça que tem a cintura alta, marcadinha, e solta na perna e prende no pé, né? No ossinho do pé. É. Essa calça, eu amei o tom dela, já não é um rosinha claro, né, mãe? Não, não é um rosinha claro. Um pink, né? Um pink. Um pink. Bem cheguei. A rosa orquídea é o nome da cor. É. Eu achei linda essa calça. Essa calça tá bonita. Tem bolsos atrás. Bolso atrás. Bolso grande. Nossa, eu acho que ela é texturizada, hein? Vou ler aqui. Fala. Ela é uma calça ilésico, modelagem cenoura, que é essa calça que eu acho muito linda. Cintura alta com pregas frontais e cos aplicado com passantes. Possui bolsos facas e bolsos traseiros. Fechamento frontal por zíper, botão de resina e botão interno de segurança. A barra da calça é afunilada em pregas com fechamento por zíper. Na lateral interna. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Achei linda. Não falei o valor, né? Não. Ela custava R$828,00. Tá por R$580,00. Bom. Aí eu peguei uma blusa de seda, mais uma peça de seda. Porque isso eu acho que da Nativosa vale a pena, né mãe? Como eu já tô falando, peças de seda são a gente na agenda. Essa aí eu acho que vale muito. Porque essa aí, ela vai transitar por todas as... Pra mim, eu acho, né gente? Ó, essa é 100% seda. Tá escrito aqui. A outra era R$70,00 a saia, né? Essa realmente é 100% seda. Então é uma coisa que realmente... Você já vai pagar um valor caro. Ela é uma blusa de chifão de seda com decote V, transpassado, mangas longas, com detalhes franzinhos. Nossa, maravilhosa, gente. Rosa orquídea igual a casa. Essa blusa tá maravilhosa, hein? Ah, é transpassada. Eu adoro. E ela tem uma transparência atrás. Olha que maravilhosa. Nossa, a chiqueta. Essa aí tá linda, hein? Eu falei o valor, não. Não. R$878,00 era fora da promo. Tá por R$615,00. Deixa eu dar uma olhada melhor aqui na... Nossa, que linda. Essa blusa eu gostei. Essa blusa com aquela calça rosa orquídea também fica linda. Essa blusa tá bonita. É porque você vê que você amarra ela, fica um pouco... Você põe uma calça bem cintura alta, ela vai parecer só um pouquinho da barriga. Eu achei bem bonita essa aí. Bom, agora eu vou pra uma saia que eu achei bem bonita também. Ela é uma saia longa, preta. Que preto é muito versátil. Eu acho muito versátil. Verdade. E às vezes você quer investir, né? Como é uma coisa de marca um pouco mais cara. Você quer investir numa peça que você consiga usar pra vida, né? Que não marque tanto. Que não tenha muito estampado, às vezes, né? Se você não tem tantas opções, você quer uma coisa mais neutra. Então, eu quis selecionar essa saia. Ela é uma saia de cintura alta, em viscose. Possui cos de lastex, recortes ao longo do comprimento. E ela é 100% viscose. Muito bonita, hein, gente? Essa daí, olha. Eu adoro saia longa. É legal que assim, lá na... A marca dela, né? Como eu tô falando da marca dela. Ela prioriza bem um estilo bem feminino de roupas, né? Ela gosta de deixar o corpo bem marcado, a cintura marcada. Deixar o decote ali aparecendo o colo pra dar uma valorizada no corpo. Então, ela é bem esperta. Bem esperta, né? Nesse que... E olha, gente, você vê. E essa peça é uma peça tanto pro verão, né, gente? Como pro inverno. Sim, com uma bota. Com uma bota, com uma... Que nem tá aqui, né? Até com uma blusa de lã. Ela tá com uma blusa de lã. Nossa, gente. Então, quer dizer, você vai usar nos dois, né? Só vai mudar a composição do look ali. Mas tá boa essa daí? É, ela tá com um valor, eu achei que tá ok, né? 598 era o valor original. Agora tá por 420. Tá. E é isso, né, mãe? É isso. Vamos para a outra. Selecionei mais uma blusa de tricô, como estamos no outono e inverno, né? Eu acho que todo mundo tá querendo... Todo mundo correu na hora dos tricô, né, gente? Esse tricô eu achei bem bonito. Ele é um tricô com uma gola toda com babadinho aqui no pescoço. Ó, ela tem tricô mesclado ao fio de lurex. Possui gola alta com detalhe de babado, ombreiras e punho e barra canelados. Ó. Fio de lurex, gente, já sei lindo. E ela tem o punho sequinho. Sequinho, é. E aqui um leve babadinho muito, sabe? Só no pescoço. Sutil. Tá bem bonita essa blusa. Ela custava R$428,00, tá por R$300,00 e tem as cores terracota, preto, azul. Eu acho que é azul isso. E a rosa... É não, é carbono, não é azul, tá? Carbono, é tipo um cinza, assim, meio escurinho. Nossa, tá bonita. E a rosa, que eu selecionei a rosa. Mais uma calça. Foi essa calça roxa. Violeta lunar, o nome da cor. Calça manuela. Ela é uma calça, cintura alta, com bolsos cargo, né? Uma calça com bolsos utilitários. Tem a roxa e eu acho que pink, se não me engano. A roxa tá um escândalo, né? É, eu amei a roxa. Tá linda. Ela é uma calça cenoura, cintura alta, em sarja. Possui costas com passantes duplos, bolsos aplicados nas laterais. Possui fechamento por zíper e botão. 47% algodão, 37% modal, 16% linho. Nossa, tá linda essa calça. Incrível. Amei essa calça. Também. Custava R$798, tá? Por R$559. Amiga, a gente ama. A gente só se inspira, né? A gente pode se amar quanto a gente quiser, gente. Manda o Paps fazer. Manda o Paps fazer, só com o tecido. Só com o tecidinho, tá tudo certo. Paps faz. Porque a gente não dá, né? Não tá rolando. Não tá rolando. Essa calça, mãe. Olha essa calça que linda também. Rosa candy. Nesse tom candy color. Nossa, que linda. Que eu falei pra vocês que vai se usar muito esses tons doces no inverno. Então, eu quis selecionar pra vocês que eu achei linda. Nossa, tá linda, né? Com passante. Ela sempre coloca coisas com passante porque ela vende cinto na loja dela. Nossa, tá maravilhoso. Então, também, já vende o cinto, já vende a calça, enfim, né? Não vende tudo. Você já sai? Já. É. Essa calça achei linda. Tem todas as cores. Tem nude, tem terracota, tem preta e tem a rosa candy color, né? É que essa rosa tá bonita, hein? Eu amei essa rosa. Eu amei todas as peças. A rosa tá muito bonita. Custava R$828,00. Tá por R$580,00. E é isso. Eu não vou nem falar a descrição porque, né? Acho que vai ficar muito longo esse vídeo. Uma outra peça que eu quis selecionar pra vocês, que daí eu peguei uma peça semelhante de outra marca pra falar pra vocês que dá pra comprar uma mais em conta, né? É uma jaqueta jeans cropped. Ai, que linda. O nome da jaqueta é Celina. Linda pra usar, que nem na proposta, com vestido longo, uma bota. Nossa, maravilhosa, hein, gente? E tem a preta também, tá? Tem a jaqueta na cor azul, né? Jeans azul claro e a preta. Só que, aqui na loja dela, no site dela, só tem a GG disponível. Nossa, tá linda esse cropped. Custava R$568,00, tá por R$398,00 essa jaqueta. Nossa, tá muito bonita. Muito bonita. Mais uma saia. A gente vai ter vontade de mostrar essa saia, tá? Gente, eu acho que eu vou parar de mostrar essa saia. A gente vai querer saia. Essa saia linda. Não, essa saia... Muito linda. É a saia roxane, rosa candy. Tem uma rosa mais queimado, que é o... Não, não é rosa queimada, é aquele rosa orquídea, que é da mesma da calça e da blusa de seda. E tem azul, tá? Tem todos os tamanhos, quer dizer, tem do R$34,00 ao R$40,00, tá? Não tem todos os tamanhos, né? Custava R$948,00. Tá por R$664,00. E ela é 100% viscosa, não é ceda essa. Como é o cos dela, Ana? Ela tem cintura alta, possui cos levemente franzido. E recorte com babado. Olha, gente, eu acho que pode ser que a 40, depende da confecção... É. Pode ser até que sirva num número maior, pode ser. Mas tem a tabela de medidas também dela. É, porque como ela tem um elástico, né? Ela tem um... A 40 tem 74 centímetros de cintura, quadril 112 e comprimento 100 centímetros. É. Tá bom. Mas ela tem peças até o 42. Tem até o 42. Mas essa não tem mais. Essa não tem. Mas achei linda essa blusa. Bonita. Essa blusa, né? Essa saia não. Essa saia tá linda. Bom, aí eu vou já passar para as peças que eu encontrei no estilo. N.V., né? É, é. No estilo. Inspiração, né, gente? Inspiração. Foi uma calça de uma marca super boa também, que é a Shoulder. Uma marca cara também. A Shoulder também, gente, é maravilhosa, né? E eu trouxe para vocês porque essa calça era cara fora da promoção. Custava R$500. E tá preço de calça da Renner, da Amaro e da Zara. Então tá compensando. R$223. Aí tá compensando, porque essas calças são caras, né, gente? Olha que linda. Nossa, essa calça é muito legal. Calça em crepe verde. Nossa, que chique. Tendo o tamanho disponível do tamanho 36 ao 46, tá? O 48 acabou. Tá linda, hein? Ela é uma calça em crepe verde, ampla, urbana, moderna. Crepe de viscose encorpado, verde garrafa, shape, ajustado na barra por zíper invisível, pregas frontais profundas, cos largo com colchetes internos e bolsos laterais. Olha, tá bonita. A cor dela, hein? Então, essa calça se assemelha pra mim um pouco esse estilo da ANV, né? Ah, é verdade. Que é aquela calça com a cintura marcada, a perna solta e prende no pé, no ossinho. No ossinho. Essa é um pouco mais acima, né, Ana? É, ela é um pouquinho mais acima. É, ela vai ser, puxa, a tia pode até deixar mais abaixo, se quiser. Mas, enfim, né, é mais pra mostrar a proposta pra vocês. Nossa, tá bonito. Tá? Então, tem todos os tamanhos disponíveis. É da Shoulder. Vou deixar todos os links aqui abaixo, do que tiver ainda. Essa loja, Blessed, é uma loja que eu sigo há muito tempo no Instagram. Eu nunca comprei nada deles, mas eu acho lindas peças. E vejo que várias pessoas recomendam, então, o que trazer pra vocês, tá? Tem umas roupas bem bonitas. Eu vi essa calça, é um pouco mais cara do que da Shoulder. Mas é uma calça que também, naquele rosa que eu trouxe pra vocês da ANV, né? Aquele rosinha claro, delicado. Tem a cintura com o cos franzido, cintura alta. E a barra dela é reta, tá? Ela não é uma barra afunilada. Ela é um pouco diferente, mas é uma inspiração. Uma inspiração, é. Olha só. Essa calça, ela custava o valor original... Não sei se aparece aqui quanto que é o valor original. Custava R$350,00 e tá por R$289,90, tá? Tem o tamanho P, M e G na loja. Eu gosto desse tipo de barra. É, é uma barra super usável também. Eu acho. E dá pra você dobrar. É, essa barra tá bem legal, gente. E ó, é uma calça com modelagem reta, bolsas laterais e traseiros com elástico na cintura. Para que se ajuste melhor ao corpo. O tecido dela é cotton. E é isso. É cotton, tá? É isso o tecido dela. Bonita. Muito bonita essa calça. Essa aqui não é. Uma outra calça dessa Blessed. É uma calça com esses bolsos utilitários que eu mostrei pra vocês da NV. Aquela rosa orquídea que... Rosa orquídea não, a roxa. Que tinha os bolsos laterais. E atrás, né? E atrás também. Então eu quis trazer uma calça no verde. Que até hoje eu estou com uma calça nessa pegada. Essa pegada, ela tá hoje. Que eu uso muito. Então eu quis trazer pra vocês o estilo dessa loja, né? Olha, uma calça com bolsos laterais. A cintura também é justinha. Nossa, que linda. Ela é calça bag militar. Ela custava 300 reais, tá? Por 240. E também essa loja tem parcelamento. Enfim, eu acho que é uma loja legal, assim. E tem umas peças bem diferentes e bem bonitas. Vamos ver o tecido. Essa calça. Ó, é uma calça confortável, jogging. Ela tem botão e zíper, bolso lateral na altura dos joelhos e elástico no tornozelo. Coz com elástico na parte de trás. Tá? E ela é de viscose acetinada. Bonita. Adorei. Eu achei que o preço aqui tá bom. É, né? Essa o preço tá bom, gente. Essa aí dá pra encarar. É, eu anunciei... Ó, aí eu selecionei agora peças da Zara pra confrontar com a NV, né? Que foi... Essa calça eu já provei, aprovador. Eu fiquei enlouquecida por essa calça. Deixa eu ver. Quando eu mostrei em vídeo, esgotou super rápido o meu tamanho. É. Na loja esgotou. E eu fiquei sem. Hoje fui entrar pra procurar pra vocês. E ficou sem. Então, hoje tem todos os tamanhos disponíveis. Voltou. Voltou. O estoque da calça. Então, minhas amigas. Ó lá. Olha que linda. Então, make... Ficou bonita mesmo essa calça, eu lembro. Ó, ela também é uma calça com a cintura marcada, o cos franzido, nesse tom rosa, né? Então, uma outra inspiração pra vocês. O valor dela, 200 reais na Zara. É uma calça com botões, né? Frontais. Elástico com... Cos elástico com pregas. E fecho frontal com botões metálicos, tá? É uma calça baggy. É bonita. O meu que ela ficou bem na hora de interessada em comprar essa calça. É. A calça é bonita assim. E veste, ficou muito bem no corpo, gente. Muito bem. Já mostrei pra vocês essa saia. Falei até em provador da Zara dela, que eu tinha comprado. Então, ela voltou também pra estoque tamanho PP, P&M, tá? Ela é uma saia também super feminina. Tem esse detalhe todo de alto relevo. É bonita essa, hein? Ela é mullet. Ela é mais curta na frente e atrás. Tem um comprimento um pouco mais alongado. O valor dela, gente, custava 229. Tá por 120 reais. Puta vida. Olha só. Eu sou muito amiga, hein? Olha, selecionei várias boas, hein? Porque você pagou o preço cheio, né? Eu pagou o preço cheio. É, eu lembro. Então, a única coisa é que ela é mais dramática por ser preta, né? Mas tá linda, hein? Mas eu quis trazer porque eu achei que remete bem esse estilo feminino da NV, né? Da NV. Essa saia é maravilhosa. Maravilhosa. Eu amei essa saia. Nossa, qualquer look que você vai fazer essa saia aí, gente, dá um... Chama, né? Pra aquele foco. É a saia. A saia rouba a cena, viu? Então, ela é uma saia de cintura alta com aplique do mesmo tom combinando. Forro interior, parte inferior assimétrica, com acabamento embabado e fecho lateral com zíper. Muito bonita. Então, é isso. Essa foi a seleção... Eu selecionei essa saia. Outro... Daí, ó, tricô pra vocês, tá? Pra gente, né, se basear em lá e ver. Um tricô da Zara, que é um tricô muito bom. Eu tenho muitos tricôs da Zara. Tem uma linda que outra. Ó, R$189,00. É. A da Nativosa, na promoção, tá R$300,00. R$300,00. Olha aí. R$300,00, R$400,00. Você vê, gente. E olha que linda essa blusa. Lindo. Agora que eu fui adicionar no meu carrinho, não tem mais a P. Nossa, que linda essa blusa. Tem a M&G disponível. Ela é um suéter de tricô cropped. Achei linda. Lindo. Tá brincando. Ela é um suéter curto com decote V e manga comprida com acabamento em punho. Nossa, tá maravilhosa, gente. Olha que chique. Muito linda essa blusa. Preto e branco, gente. É o temporal. É o clássico, né? O clássico. É com tudo. Pra vida, assim. Essa aí você pode... Essa é uma compra que você vai levar. Ó, e não... Né? Por ser um tricô bonito, achei que tá legal o valor. Olha aqui a blusa rosa de tricô caneladinho que eu falei pra vocês. Que eu tinha pego pra vocês uma... né? Pra gente comparar com a da N.V. A dela tava custando 370, quase 400. Quase 400. Que a Mônica falou que não compraria nem a blusa. Não compraria. Olha a da Zara. Tudo bem. Essa não tem. Vocês vão falar, ah, mas não tem gola alta. Gola alta, mas a proposta é... É a mesma. É a mesma. Só o preço que tá melhor. Bem melhor, né? 129 reais. O que eu falo, gente? É só procurar. Gente, quem procura, acha. E eu diz o ditado. Não fica nessa primeira não, minha filha. Por isso que eu falo. E tem uma coisa. Haja procurar. E vai procurar. Se cansa. Se cansa, o que você acha mais barato? Tendo todos os tamanhos disponíveis, tá? E é isso. Foram essas peças que eu quis selecionar com a Mamis, né? Pra vocês verem a diferença. E o que vale a pena você comprar quando tá em saldo essas lojas mais caras, né? Porque eu acho que é bom você, às vezes, entender um pouco da marca pra você ir adquirir alguma peça. Eu tenho algumas peças da N.V., mas eu sempre compro as peças que quando entram em promoção. Ou já comprei também pelo Enjoei, por sites de trocas, sabe? Então é bom você sempre dar uma analisada em sites também. Eu posso até trazer pra vocês sites que, tipo, Enjoei, que eu gosto de fazer algumas pesquisas de roupas. E também tem outros. Tem o Troque. Enfim, tem vários sites que dá pra você adquirir. Isso é interessante que ela falou, né? Adquirir peças, assim, de marca por um valor bem mais legal. Valor que dá. Aí permite que a gente compre, né? É. Então é isso, né, Manda? Você gostou da seleção. Ah, eu gostei, gente. Ela tava querendo comprar tudo, né? Mas... E eu acho que deu pra gente mostrar que tem peças semelhantes por um preço mais legal. Até quando eu e a Ana, né? Vamos dizer, provador, nós entramos e falamos. Mas essa cara da Nativosa. A gente já olha a peça, né? Tem muita botão forrado, tudo dela. As lojas começaram a fazer, né? Vai copiando. Sim, e quem tem acesso lá em São Paulo, ou Brusque também, Brusque que tem um centro bem bom de roupas, assim, né? Tem muita novidade, eu acho que é Brusque. É Brusque. Em São Paulo, né? O Bom Retiro, 25, 25... José Paulino. O Brás. O Brás. Então tem muitas lojas muito boas e com preço assim... E o preço lá, você nem compara, né, gente? É, que você consegue comprar essas tendências, peças diferentes, né? Peças semelhantes a dela, com preço muito mais legal. Muito melhor. Então é isso, amores. Não deixem de curtir o vídeo, deixem sugestões de outras lojas que vocês queiram que a gente faça provador virtual. Não esqueçam de nos seguir no Insta, está linkado aqui embaixo o nosso Insta. É isso, né, Ana? É isso aí, gente. Beijos. Beijos. Beijos.